ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Criança de um ano e sete meses morre atropelada em calçada na Zona Sul. Um adolescente dirigia o carro. Mulher é atropelada na faixa azul da Constantino Neri ao terceiro caso só esta semana. Protesto. Empresários do transporte escolar criticam medida de padronização proposta pelo governo federal. Outra vez. Mais uma agência bancária assaltada na capital, agora na Zona Sul. Futebol. Nacional intensifica a preparação para o jogo contra o Vilena neste domingo na Arena da Amazônia. Álcool e direção. Motoristas ignoram lei seca e dirigem sob efeito de bebida alcoólica na capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma criança morreu atropelada ontem no Educando Zona Sul. Quem dirigiu o carro envolvido no acidente era um jovem de 17 anos. Gabriele Radassa tinha um ano e sete meses. Ontem, ela, a mãe e um irmão de 15 anos saíram de casa para ir até este lanche no Amarelinho Educando Zona Sul. Tiago, irmão de Gabriele, era quem empurrava o carrinho de bebê quando um carro atropelou os dois na calçada. Ele veio estacionar. Na hora que eu olhei para frente, ele acelera, deu uma arrancada, bateu na minha perna, eu caí. Aí o carrinho ficou. Aí ele levou o carrinho, tinha outro carro na frente estacionado. Aí imprensou outro carrinho. Tiago ainda machucou o joelho. Já Gabriele não resistiu aos ferimentos e morreu. Hoje de manhã, o corpo da menina foi velado nesta igreja no Educandos. Foi uma vida, foi um inocente, indefesa que ele brutalmente arrastou ali de cima daquela calçada, estourou a cabeça do meu bebê. Estourou tudo dentro dela. O jovem de 17 anos que conduziu o veículo que se envolveu no acidente foi apreendido e trazido aqui para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Em depoimento, o jovem confessou que já tinha dirigido outras vezes escondido dos pais. Quando o adolescente foi trazido diante da autoridade policial, ele admitiu que já conduziu o veículo em outra ocasião. Agora, notadamente, ele não tem condição para isso. E quando foi fazer, ontem, quando ele foi fazer uma manobra no veículo, ele errou, por não ter perícia, ele errou o pedal. Ao invés de acionar um pedal de freio ou de estacionamento, ele acionou, ele intensificou a aceleração. O jovem vai cumprir medidas sócio-educativas por lesão corporal, dirigir sem habilitação e homicídio. Agora, a justiça vai decidir a forma e o tempo que essas medidas serão cumpridas. Uma mulher foi atropelada hoje pela manhã na faixa azul da Avenida Constantino Neri. O acidente foi por volta das 9 horas da manhã. Maria do Socorro Tavares Gaia, de 54 anos, atravessava a avenida fora da faixa de pedestres, quando foi surpreendida pelo veículo. A vítima estava na parada de um ônibus, quando ela atravessou, esse veículo, infelizmente, veio atropelar. Ele estava na faixa azul? Exatamente, o veículo estava transitando na faixa azul, onde é proibido. O condutor do carro modelo Honda Civic Verde não prestou socorro à vítima e fugiu do local. Maria do Socorro foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste. A polícia vai utilizar imagens das câmeras do CIOPES para localizar o motorista. Este é o terceiro acidente só esta semana na faixa azul da Constantino Neri. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Condutores do transporte escolar fizeram uma manifestação hoje aqui em Manaus contra a padronização dos veículos. A concentração foi na Avenida das Torres. Uma fila de veículos que fazem o transporte escolar se formou ao longo da via. Os manifestantes se concentraram nesse trecho da Avenida das Torres. Quatro centros profissionais do transporte escolar que são contra a padronização dos veículos se reuniram. Com a nova medida do governo federal, vans e combis deixariam de circular. Seria permitido apenas micro-ônibus. Essa padronização está sendo feita de uma forma desordenada, de forma que a gente vai perder nossos empregos. E nós não queremos perder nossos empregos porque nós já somos legalizados. A manifestação também foi realizada em outros capitais do país. Padronizar é bom, claro que é bom. Se for bom para todo mundo. Mas eles estão colocando de cima para baixo que os veículos têm que ser um só tipo. Por exemplo, nós temos Manaus e outros capitais que tem vielas, ruas estreitas, ruas sem saídas. Como é que você entra com ônibus? A Federação Nacional ainda tenta evitar a padronização junto ao governo. Veja daqui a pouco. Greve da SUFRAMA é suspensa, mas recuperação de prejuízos na indústria deve ser lenta. E ainda a Nacional treina para jogo contra o Vilhena na Arena da Amazônia domingo. Legenda Adriana Zanotto